Para depois subir no YouTube e tal, deu problema, a pessoa ficou presa num carro quebrado, lá no meio da chuva, e falei aqui com o Jack e o Dilson na última hora, para ver se eles davam um jeito, o Chico está ali, tentando gravar, você também deve estar fazendo um outro ângulo, falar em ângulo, está o Dilson ali também tentando pegar um outro, tudo improvisado, mas depois tem uma magia chamada edição, que se mandarem tudo que não ficou exatamente perfeito, para lá eles dão um jeito, para lá e para cá, o importante é que a palavra chegue para milhares de pessoas que esperam ávidamente, e não é de agora, eu estou fazendo isso há 50 anos e meio, quase 51 anos, e milhões de pessoas são alcançadas, são transformadas, são tiradas do buraco, ganham entendimento, compreensão, percepção, alegria para viver quando não havia nenhuma, eu tenho ouvido milhões de testemunhas, não é hipérboles, em 51 anos fazendo isso o dia inteiro, todo dia, e para milhares e até milhões de pessoas, você ouve, 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 ouve a graça de Deus como eu gostaria que todo mundo ouvisse aqui, e eu sou convicto de que o que Deus me deu para fazer é uma das coisas mais essenciais que um ser humano pode fazer na vida, e eu faço com toda alegria, com toda dedicação, com todo o melhor que eu tenho, e como hoje eu fiz um post, usando lá no meu Instagram um voo de uma águia, que vinha de longe, puseram uma câmera certamente no dorso da águia, ela vinha com aquele vento todo para pousar na mão, no braço do seu domador, no meio de uma praça, com centenas de pessoas assistindo, e ela veio de longe, aí você vê a cidade de cima, ela faz aquele voo preciso e vem, cai no braço dele. Eu falei, olha, eu estou num tempo da vida em que eu não tenho mais ocasião para ficar fazendo qualquer desperdício ou zigue-zagueamento. Eu já zigue-zagueei demais, quando você é jovem, você zigue-zagueia muito, todo mundo olha para você, vê potencial, inteligência, meios, recursos, estou vendo a Suzana sentadinha aqui do lado da Lena, ali no meio, quantos anos você trabalhou comigo lá na Vinde, Suzana? Há alguns anos, quantos, quatro, cinco, por aí, não é? E ela assistiu um pouquinho de algumas coisas, mas ela lembra o movimento, aquilo era uma rodoviária. A Lena, através do marido dela, do Edivaldo, que está comigo até o dia de hoje, é uma pessoa fundamental na minha vida, já vai fazer 35 anos, desde o início de 1989, quando eles chegaram, e o Edivaldo foi meu braço direito, esquerdo, perna e braço, enfim, no tempo que eles estavam o dia inteiro, e agora, quando ele tem milhões de outras atividades, continua a ser essencial para mim. Eles viram como, porque Deus me deu muitos dons, você acaba sendo esquartejado, puxado para um lado, puxado para o outro, aí, de repente, todo mundo vem e diz, não, isso aqui, ninguém melhor para fazer do que você, e lá vai você, pega, começa a fazer, o negócio vai dando certo, vai crescendo, vai embora, ganha vida própria, mas tudo volta para você, as demandas também. E assim foram centenas de coisas no curso da minha vida, graças a Deus, com realizações maravilhosas, todas em favor de gente. Mas quando eu chego e as pessoas, por exemplo, me perguntam, como nessa viagem da qual Adriana e eu voltamos ontem, a noitinha, e só nessa viagem, eu ouvi umas sete, oito vezes, pessoas me perguntarem, com quantos anos o senhor está? Aí eu digo, 69, é o que eu faço, daqui a uns dias eu completo, boto o pé no dia seguinte, no dia 16 de março eu boto o pé no primeiro dia dos 70, porque eu já gastei 69, aí começa a contar a regressiva dos 70. Isso aí eu sei com certeza, que eu já gastei 69 anos, vou botar o pé no primeiro dia dos 70, mas eu não posso responder a sua pergunta de quantos anos eu tenho, eu só sei de quantos anos eu tive, até aqui. Quantos anos eu tenho? Olha, eu não tenho a menor ideia, se eu tenho mais um dia, mais um ano, mais dez, tem um pessoal novo, lindo, que entrou na minha vida de algum tempo para cá, que me conheceram há algum tempo, mas se aproximaram mais recentemente, são pessoas muito públicas, e com o convívio, elas foram entrando num processo de muita alegria grata a Deus pela minha vida, alguns nem sabiam nada de evangelho, nem de Jesus, esses são os que mais me fascinam, porque chegam com o coração cheio de efusividade, e um deles, semana retrasada, almoçando na casa dele, jantando com a Adriana na casa dele, com a esposa em São Paulo, falou, eu creio em Deus que você vai até os 104. Eu falei, ah, meu filho, você chegou agora, está cheio de vontade de me ter por mais alguns anos, mas eu agradeço a Deus por cada dia novo que Ele me tem dado, eu já considero que eu estou fazendo hora extra há muitos anos, em razão de um monte de coisas que eu não vou ter tempo para narrar aqui, mas eu vivo cada dia com muita gratidão, mesmo, e com muita gratidão, porque até aqui Deus me manteve lúcido, com a mente íntegra, com o raciocínio límpido, com o coração não amargurado, cheio de esperança em favor de tudo e de todos, mesmo contra todas as perspectivas, eu continuo todo dia esperando milagres, e vivendo, bebendo, e me alimentando de milagres, mas, ora, porque Deus é que sabe, se Ele quiser me levar até a idade do meu bisavô, ali sentado, tem um sobrinho meu, sentado ali, com essa barbicha, alto, forte, e o tataravô dele, viveu, meu bisavô, viveu 104 anos, e a lenda amazônica da família inteira, lá no alto rio Purus, é que o velho, com 100 anos de idade, tão forte, botava um fardo de 80, 90, 100 quilos de pirarucu, nas costas, e subia aquelas barrancas molhadas do rio Purus, carregando aquele peso todo, quando chegou aos 104, ele estava exausto, porque ele não morria, nem ficava doente, não perdia nenhum dente, a vista dele estava inteira, casou aos 70, a esposa morreu quando ele tinha 75, não quis mais casar, criou os filhos que gerou, cuidou do seringal e do castanhal, que possuía, e quando fez 104 anos, ele falou, eu não morro, meu Deus, aí falou, deixem eu morrer, por favor, e aí atou uma rede, do lado de fora da casa dele, na época da Friaca, no Amazonas, o pessoal de longe não imagina, a floresta que é muito quente, se você entra nela, ela tem aquele bafo de umidade, é uma sauna úmida, mas à noite, à noite vem aquela serração gelada, e ela entra, penetra tudo, se você deita numa rede, se não puser alguma cobertura, você amanhece encharcado, você e a rede, e a umidade atravessa a rede, ela fica toda úmida, e ele disse, não, eu vou ficar na varanda, até Deus me levar, e ficou na varanda, 30 dias, sem comer, e forçavam às vezes ele tomar duas, três goladinhas de água, e ele foi definhando, definhando, ficando bem magrinho, 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 e até que veio um frio forte, porque se não fosse o frio, talvez ele tivesse encarado o segundo mês, o terceiro mês, mas a friaca forte o debilitou de uma maneira definitiva, e ele partiu, e a família toda conta isso com muita alegria, ninguém achou que tinha perdido ninguém, foi um homem que viveu com plenitude, até o dia que decidiu, diante de Deus, da vida, partir, porque estava satisfeito com o que já tinham cansado, os filhos todos criados, e ele já tinha se tornado aquele ser para além das miragens, das ilusões, das fantasmagorias ilusórias, uma pessoa para quem só ficou o mundo real, e aí chegou uma hora que ele disse, deu para mim, eu estou querendo outra dimensão, outra percepção, outra entrada, eu estou querendo penetrar o impenetrável e gozar aquilo que olhos nunca viram, ouvidos nunca viram, e que nunca subiu ao coração de homem algum. Eu não cheguei lá, mas existencialmente, eu sou meio assim, a minha mulher sabe que eu estou pronto todo dia para o que der e para o que vier, e aprendi a não ter muitas expectativas sobre nada, nem ninguém. qualquer coisa boa que as pessoas me façam para mim é lucro, é bônus. Qualquer boa surpresa é bom para quem me surpreendeu, muito mais do que para mim. Eu sou grato a Deus por todas as boas surpresas, mas não fico chocado com as ingratidões, com a falta de qualquer reconhecimento, não me alimento dessa expectativa, como diz o Evangelho de João, semelhantemente a Jesus, eu sei o que é a natureza humana, o que esperar, o que não esperar, e da natureza humana, na melhor das hipóteses da sabedoria, a gente não deve esperar nada. Porque há e daqueles que nutrem no coração grandes expectativas sobre a natureza humana. Deus me deu a bênção de gerar cinco filhos, de criar quatro deles, até que um deles partiu há 20 anos para o Senhor, e a Bruna, que é a minha filha nanazinha que está aqui, estava lá na hora que ele morreu, partiu, e foi ela que me ligou às quatro e meia da madrugada, e quando eu ouvi o tom da voz dela, a única coisa que eu perguntei foi qual deles minha filha, porque eu sabia que com aquele tom com o qual ela estava me falando, era algo que descreveria a morte de um deles, ela não era, porque era ela que estava me ligando, mas ela estava lá com a Juliana, com o Lucas, com o Davi, e mais você, e ela me ligou, eu falei, qual deles? e ela falou, o Lucas, eu peguei e fui, e Adriana foi cuidar do Lucas, junto com o Ciro, que morava ao nosso lado, Davi ficou lá um bom tempo para poder resolver as coisas, e naquele dia tarde, nós o sepultamos, graças a Deus, nós temos tido respostas maravilhosas dos filhos que Deus me deu no geral, ou na média ponderada, eu acho que nós somos pais muito bem sucedidos, para além da expectativa, porque, por outro lado, nunca existiu, e nem da minha parte, nenhum tipo de expectativa perfeccionista a respeito de nenhuma natureza ou contabilidade de gratidão, de percepção, de compreensão, porque a gente não deve ser assim, eu não fui um filho que agradou meu pai, não fui, eu passei a ser um filho que agradou profundamente o meu pai dos meus 18 para 19 anos em diante, onde ele teve extremo prazer na minha vida, e eu sei disso, muito prazer na minha vida, e eu na dele, profundamente, mas ele teve de sabores variados em outras áreas da vida, mas eu aprendi a atitude constante dele, de não dormir sobre nenhuma frustração, não guardar nenhum tipo de expectativa negativa, pelo fato de que não tinha sido atendido em qualquer expectação a respeito de filhos, ele próprio se preparou para o que desse, para o que viesse no evangelho, e eu fui aprendendo também, até com meu avô, que teve, gerou 13 filhos, teve, especialmente da parte das mulheres, filhas dele, muita reação positiva, ele era um homem maravilhoso, generosíssimo, um Mahatma Gandhi do Amazonas, de tanta bondade, cuidado para com os pobres, mas é o que Jesus disse, às vezes o último lugar onde você é reconhecido como profeta é na sua própria casa, então o próprio Jesus não foi reconhecido pelos seus irmãos, enquanto esteve entre eles, você lê em Marcos no capítulo 3, Maria mãe dele reúne os irmãos e sai para prendê-lo na Galiléia porque diz o menino ficou louco, fica curando gente de manhã, de tarde, de noite, não come, não bebe, deve ser uma loucura, não sou eu que estou dizendo, abre aí Marcos no capítulo 3 e leia, está escrito com essas palavras e o termo é louco, os irmãos nossa, mesma coisa, diziam para ele, como é que alguém que faz tudo o que tu fazes, fica dizendo para todo mundo, não divulgue nada a ninguém, ou não fica se mostrando nos lugares onde o marketing da tua divulgação é natural, se tu fazes essas coisas, se tu fazes essas coisas, revela-te ao mundo, e aí deixaram no coração dele aquilo que no coração de qualquer outro teria um poder amargurante enorme, menos no dele, que nunca se deu a confiar à natureza humana, sabia como eram os humanos, eu tenho muita pena de pai, de mãe, que tem muita expectativa em relação a filhos, não tenha, você vai ficar profundamente triste e frustrado se depois de todos os seus investimentos, seu trabalho, seu suor, sua entrega, sua dadivosidade, seus sacrifícios, suas renúncias, você quiser reciprocidade total, ou parcial, às vezes vem, às vezes não vem, na maioria das vezes não aparece, frequentemente você diz, meu Deus, será que essas crianças sofrem de amnésia, não lembram de nada, de coisa alguma, não viram todo esforço, toda dor, toda renúncia, todo suor, todo sacrifício que você fez para tentar trazer todo mundo até aqui, não tenha essa expectativa, não tenha mesmo, porque senão você será profundamente infeliz, lembre-se do que você não foi para a sua mãe, lembre-se do que você não foi para o seu pai, pelo menos durante muito tempo, ou a maior parte do tempo, atendendo e assistindo pessoas, eu vejo que a maioria dos filhos vão começar a reconhecer o sacrifício dos bons pais e mães quando eles estão chegando ao fim da vida e olhe lá, eu digo, os pais, e em alguns casos piores, esses filhos só reconhecem quem os pais bons foram depois que os pais foram, e quando eles próprios começam a obter resultados negativos dos seus filhos, é que eles lembram quem eles deixaram de ser para os pais, e aí começa a acender a luz, é tudo muito tardo de coração, o atraso da gratidão é um negócio tenebroso na alma humana, e nenhum de nós deve ter qualquer forma de ilusão, por exemplo, fazendo o trabalho que eu faço, eu aprendi muito cedo com meu pai, dê tudo que você tem, tudo que tiver a mão, faça de todo o coração, como Jesus ensinou, como Paulo repetiu, de todo o coração olhando para o alto, para Jesus, não na linha do horizonte, não na linha dos retornos possíveis ou prováveis, porque se você fizer isso, você vai ser muito infeliz, como eu também acompanhei uma quantidade brutal de pastores, de pessoas até sinceras, que tentaram se dar, se gastar, se desgastar, se consumir em favor do próximo, do ministério, e depois ficaram com expectativas de que houvesse percepção, houvesse retorno, houvesse compreensão, houvesse qualquer dessas coisas da matemática relacional da saúde mental, aonde seria mais ou menos natural você receber tanto e devolver tudo o que você pudesse, como fazem as pessoas sadias e saudáveis e gratas. a palavra grato vem de graça, que é de quem sabe que recebeu o favor e merecido a vida inteira, foi tratado que não teve que contribuir com nenhuma boa nova para ser produzido, guardado, protegido, alimentado e abraçado, estimulado, às vezes contra todas as perspectivas, os bons pais, as boas mães estão sempre ali crendo, investindo, apostando, estimulando e o retorno, ah, o retorno, o retorno é parco, é pício ou, não raramente, como eu já disse, inexistente. no que diz respeito ao trato humano, você encontra pessoas sofrendo aflitas, desesperadas, que procuram você e você dá dias, meses, anos da vida atendendo, conversando, ouvindo, confortando, consolando, estimulando, orando, levantando, ajudando a pessoa a se perdoar, não fica assim, não, mas eu fiz uma coisa orosa, não foi legal mesmo o que você fez, mas o Senhor te perdoou e você agora se perdoe, por favor, e levante, porque se você não se perdoar, você vai entrar num poço de areia movediço e vai morrer de agonia e você faz tudo que pode, puxa do abismo, levanta, põe em pé, põe sobre a rocha, mostra um caminho, ilumina um futuro e lá vai, daqui a pouco o sujeito olha para trás e quase nem te reconhece, ou conta a história de tudo que você fez a ele como se tivesse sido por seleção natural e você que sabe, você estava lá, você viu tudo, você que abriu mão de filho, de esposa, de horários, de dia, de saúde, de energia, do seu tempo, até do seu ganho, até do que poderia ser matemática, aritmética e contabilmente alguma coisa muito mais vantajosa para não ganhar nada, para se dar, para se desgastar, em favor do outro, mas se você vai fazer isso, faça sabendo que o seu privilégio é simplesmente estar fazendo. Porque se você esperar qualquer outro tipo de recompensa ou de gratificação, você pode morrer profundamente amargurado, infelicitado e adoecido nessa vida. E a gratidão é uma das coisas mais saudáveis e regenerativas, mais curadoras que podem haver para o nosso coração. A gente ensina a gratidão, mas não cobre a gratidão. Eu, pelo menos, não. Ensinar, eu tento ensinar todo dia. Tento dar o exemplo de gratidão todo dia. quem convive comigo, e hoje eu tenho aqui a minha mulher e eu tenho aqui uma filha dentre os seis filhos que Deus me deu nos últimos 24 anos para criar, para ajudar, para terminar a criação, para criar aqueles que eu criei a vida inteira e aqueles que entraram na minha vida depois. mas que eu tento não fazer acepção no meu olhar, no meu carinho, na minha oração, no meu cuidado, na minha dadivosidade, não faço comparação entre um e outro, tempo de casa não significa privilégio adicional. Isso tudo é expressão de uma educação espiritual que a gente quer que eles próprios absorvam e transfiram para o resto da vida, para os outros demais tratos das suas existências. E tento dar o meu exemplo, como eles veem, como eu sou grato por todo mundo que me ajuda, não importa o tamanho da ajuda, se me deram um tonel ou se me deram um copo d'água, eu sou grato para o resto da minha vida, não esqueço nunca mais, me serviu um copo d'água, quando eu estava com sede, eu serei grato e darei o rio Amazonas, se eu puder, para a pessoa o resto da minha vida. O beneficiário sou eu, quem recebe a grande bênção, sou eu, a gratidão me unge, me abençoa, me sara, de modo que se eu cheguei até aqui, eu tenho sido energizado profundamente pelo poder da gratidão. Já sofri todas as decepções que você possa imaginar nessa vida, de gente que você deu o que tinha, o que não tinha, deu a alma, durante anos e anos e anos e anos e você depois vê a pessoa pisotear na sua alma com descaso, com destrato, com desfeita, com esquecimento, com amnésia autoimposta, deliberada. E aí cabe a você ser maior do que a doença, a maldade, a falta de memória e não ficar se lembrando para si mesmo como justiça própria do que você fez pela pessoa. Coloca na conta de Deus e vai embora pedindo a Deus que abençoe a pessoa, apesar da pessoa não enxergar o que da parte de Deus lhe veio tanto diretamente quanto através de você como instrumento de graça. Há um experimento que vem sendo divulgado aí na internet que é cada dia mais comprovadamente científico daquele cientista japonês que separou água e colocou água em exposição diante de grupos diferentes de pessoas. E hoje em dia há uma exposição num dos metrôs de Tóquio mostrando o resultado da relação da emoção e do sentimento humano com esse elemento tão simples e tão universal tão maravilhoso que é a água H2O. É um elemento abundante no cosmos. H2O. e aqui na Terra dois terços do planeta são água teu corpo 70 75% do que nós somos é água. Você veja o poder que a água tem e a presença praticamente onipresente dela na vida da gente nas nossas células no nosso cérebro quando a gente morre. No quarto dia mais ou menos nós viramos água. Tudo vai se liquefazendo. Vai virando salmoura. O sangue tão precioso é água. Nosso cérebro do quarto quinto dia em diante ele entra em estado de intensa liquefação. Seu fígado se liquefaz. Seu pâncreas. Seus rins. Seu pulmão. Então com uma rapidez enorme ele vai se liquefazendo. É por isso que já 24 horas depois começa a inchar. Vai alterando todo o processo químico de dentro para fora por causa desse efeito aquoso daquilo que nós somos. Mas o cientista japonês demonstrou através da água o poder do olhar com emoção. E aí ele botou várias águas e designou pessoas com emoções diferentes para se aproximarem da água com espíritos diferentes. gente cheia de ódio se aproximava da água e expressava o seu sentimento como se a água fosse uma pessoa ou idealizava a projeção da pessoa que ela menos gostava para aquele copo d'água. Ouvi uma outra com o coração triste e expressava a sua tristeza ao copo d'água um outro copo d'água uma variedade enorme de copos d'água e de pessoas e vinham as pessoas cheias de amor e expressavam e expressavam o seu amor diante do líquido e as pessoas com gratidão chegavam e diziam que coisa boa água lindo lindo depois depois ele colocou num super microscópico com capacidade de penetração de natureza praticamente subatômica para avaliar a natureza mais essencial dos elementos da composição da água e foi vendo que a água da amargura a água do ódio a água da raiva a água do queixume a água da frustração todos eles tinham tido os seus elementos essenciais moleculares deformados agora a água do amor da fé e da gratidão tinham formado cristais lindos de uma perfeição maravilhosa isso não é esoterismo é no laboratório que se verifica isso aí você fica imaginando tudo que Jesus ensinou o que você lê nos salmos ou você entende a partir da resposta das pessoas que viveram com Deus ou dos princípios que dizem abençoem sempre não amaldiçoem nunca aí você diz não se eu amaldiçoar é o outro que eu estou prejudicando engano o seu bobinha bobinho se amaldiçoa o outro é para você que vem tudo que você está projetando supostamente por outro é introjetado antes em você não atinge o outro mas arrebenta com a tua vida ou quando você vê Davi por exemplo a fartura de salmos de gratidão eu te louvo eu te bendigo tu és bom 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 só aqueles salmos praticamente cansativos de bom é o senhor bom é o senhor sempre bom é o senhor sua misericórdia dura para sempre parece uma coisa completamente desnecessária na sua recorrência e na sua repetição e a gente não tem a menor ideia do que que se está produzindo de bem interior na vida dessas pessoas como o oposto eu odeio se eu pudesse eu matava o bem que me fez não fez mais do que a obrigação não pedi para nascer que expressãozinha cretina essa que a gente ouve para todo lado você já ouviu aqui você que é mãe que é pai já ouviu algum filho idiotado dizer isso a você eu não pedi para nascer me perdoe nada que um suicídio não resolva meu filho minha filha por favor se mate com tranquilidade mas eu não estou obrigando você a viver todas essas expressões são altamente destrutivas aí depois você fica esperando e olhando as consequências nem sempre a pessoa morre logo tem algumas dessas figuras ruinzinhas ingratas perversinhas impedernidas impermeáveis que não sabem fazer o cálculo do significado do que são do que recebem e do que deram a elas não necessariamente vão morrer de maneira súbita mas você vê doenças que começam a cometer a pele os nervos ansiedade os desequilíbrios emocionais mentais frequentemente as desordens e os distúrbios cognitivos porque são alimentados sem que percebam por venenos de negatividade para dentro da vida e do coração como também o fato de você ser generoso gracioso amoroso e cheio de gratidão não significa que você vai viver até os 104 anos pode ser que você morra antes por alguma razão acidentes acontecem limitações variadas podem acometer mas uma coisa é certa no geral essas pessoas vão viver a vida inteira com lucidez com sabedoria com integridade interior de caráter de mente de emoção de percepção de olhar e o que importa nessa vida não é a quantificação de tempo que você adquire existindo aqui mas a qualificação de vida que você adquire vivendo aqui é isso é que importa é isso é que conta é isso é que vale não é quanto tempo você durou é como foi que você viveu e como foi que você partiu de modo que a gente sempre sabe a felicidade da vida pelo modo como as pessoas partem em que estado mental se preservam agora por que que eu estou dizendo isso bom como se não bastasse o que eu estou dizendo aqui é utilíssimo se eu dissesse acabou tá bom vamos embora eu já teria cumprido uma parte maravilhosa para bom entendedor ou até para mal entendedor o que eu disse aqui já é algo que se você puser em prática a sua vida é transformada totalmente e tanto mais jovem quanto você seja melhor e maior e mais profunda será a transformação mas mesmo os mais idosos ranhetas ranzinzas viciados reclamões cansativos negativos ainda podem sofrer um estalo ainda podem sofrer uma conversão idosa de compreensão de atitude e toda vez que eu penso numa pessoa idosa horrorosa que sofreu uma mudança súbita eu me lembro de uma pessoinha que me viu nascer na cidade de Manaus de quem eu acabei vindo a me tornar pastor e ela era uma mulher amarga que bem cedo na juventude por falta de trato perdeu todos os dentes aí foi engravidada por um oportunista que fez um filho nela foi embora e a deixou com aquele garoto ali e você encontrava com ela e dizia como é que vai dona fulana sempre era uma peçonha que ela lançava era um veneno era uma amargura era uma coisa horrorosa e eu me tornei pastor dela quando eu tinha 20 anos de idade e ela já era uma senhora de 60 e eu olhava para ela e dizia meu Deus como essa mulher viveu até aqui nesse estado e o que que a aguarda ainda e eu orava por ela e dizia senhor só um milagre tipo ressurreição de Lázaro pode tirar essa mulher desse buraco fundo de malquerência de tristeza de amargura de declarações negativas só um milagre mas um dia chegou esse milagre e chegou assim como estamos nós aqui eu estava pregando o evangelho e naquele dia pela primeira vez em 60 anos da vida dela ela que cresceu dentro de igreja naquele dia o evangelho se apresentou novo pela primeira vez como boa nova para ela e ela começou a chorar 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 ficou dois três dias sem parar de chorar aí me procurou no lugar que eu atendia no templo da igreja prebiteriana central de Manaus aos prantos dizendo pastorzinho pastorzinho o que está acontecendo comigo eu não aguento mais parar de ficar grata eu não estou acostumado a ser grata meu Deus eu estou grata o que eu faço com essa gratidão deixa jorrar assim como cataratas começa a declarar essa gratidão para todo lado porque tudo que não te falta é razão para ser grata os teus dentes pelo amor de Deus ela sabia eu fiz de tudo para botar uma dentadura nela mas nem aceitar a dentadura ela queria para poder ter pretexto para falar mal da falta de dentição dela eu digo olha assim não dá para te ajudar fulana ela virou minha amiga de visitação quando tinha uma pessoa que a gente eu ia visitar eu ia dizer posso ir com o senhor pastorzinho ela foi muito para o hospital para enfrentar moribundos e ela chegava lá e ia dizendo olha eu vivi a minha vida inteira num estado de desperdício e hoje eu não sei onde eu ponho tanta gratidão sabe como é que aconteceu o que que aconteceu nada nada mudou fora de mim foi dentro de mim que mudou tudo e agora eu estou assim e ela viveu até os 80 e tantos anos e partiu para o senhor cheia de gratidão esse milagre pode acontecer mesmo nos mais viciados na lamúria no culto a melancolia pessoal a tristeza pessoal e a ingratidão que cresce como uma um absinto como uma amargura envenenante para dentro da gente do coração então citações do novo testamento por exemplo é o apóstolo paulo que diz que todas as coisas todas as coisas pela oração e pela ação de graças são santificadas ele repete isso várias vezes Jesus pela gratidão considerou puros todos os alimentos e todos os elementos pela simples gratidão experimento do cientista japonês amor gratidão alegria fazem tudo ser alterado até na estrutura molecular da substância em questão ou do que quer que seja em tudo dai graças não é o que Paulo diz porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus ele repete em diversas circunstâncias diferentes tudo que vos vier a mão ou tudo que lhes passar pelo ser seja em palavra seja em ação seja em pensamento seja em olhar seja em interpretação façam isso com toda gratidão porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus e a gente fica pensando que isso é só um rito de natureza religiosa não é pura autopreservação é medicina a mais profunda e essencial medicina orto molecular orto espiritual orto psíquica que você queira para a sua vida decorre dai da gratidão em amor até as coisas mais difíceis como eu me lembro no dia que meu irmão Luiz Luiz Fábio faleceu num acidente de carro e meu pai me incumbiu ele estava na rua e foi receber as informações mais precisas e me disse vá em casa e conte para sua mãe e eu fui para casa quando eu cheguei lá tinha chegado antes de mim uma senhora da igreja daquelas bem sábias sensatas ponderadas ponderadas e disse para minha mãe lá de fora Laci o nome da minha mãe era Laci Laci o Luizinho o Luizinho morreu o Luizinho morreu oh sabedoria e eu estou chegando ouvindo aquilo meu Jesus essa mulher chegou primeiro do que eu que tragédia aí a minha mãe pegou esta bíblia aqui porque foi dela que essa bíblia me veio na minha mãe ela está há 50 anos e meio mas ela tem 57 anos de existência porque era da minha mãe eu me converti ela me deu então eu saí andando atrás da mamãe na escada querendo alcançá-la e ela chorando fazendo uma pergunta natural de toda mãe que ela só fez uma vez na vida e não fez nunca mais para nada no resto da vida dela porque aprendeu uma lição definitiva naquele dia subindo a escada em agonia ela perguntava por que Jesus? por que o Luiz? parece que a resposta era implícita por que não o Caio Fábio? ou a Sueli? ou a Aninha? por que o Luiz? porque na realidade de nós todos não tinha ninguém melhor do que o Luiz o Luiz era um santo de Deus porque o Luizinho o Senhor aí ela entra no quarto dela e abre em Isaías no capítulo 57 versos 1 e 2 que dizem assim pois o justo porque o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz aí ela fechou a Bíblia e disse eu não tenho mais perguntas a fazer muito obrigado Senhor porque tu levaste o Luiz antes que o mal o alcançasse e eu já fui chegando e dizendo mãe morrer não é mal nenhum o morrer não significa nada o que é mal não é morrer o que é mal é não saber viver o que Isaías está dizendo porque o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz está nos dizendo isso que o problema da existência não é morrer é não saber viver ele foi levado antes que qualquer mal o acometesse daqui pra frente é gratidão porque esse é um a menos com quem a gente tem que se preocupar nessa existência eu tive o meu dia como no dia que a Bruna me ligou quatro e meia da manhã eu falei qual deles eles sabem que essa pergunta nunca me passou pela cabeça pela boca em nenhum momento da minha vida eu jamais falei por que senhor eu já sabia foi tudo bom foi tudo bem tudo que eu tinha no coração era gratidão por ter podido conviver por ter podido ser pai por ter podido ajudar por ter podido carregar quando precisou por ter podido sofrer quando foi necessário por ter podido me alegrar quando eu pude e agora por estar sepultando alguém a quem eu amei até as últimas consequências do meu coração e da minha vida e tudo que me ficou dele foi gratidão no coração aí você pega e você lê no livro de provérbios que a boa palavra o bom espírito o bom sentimento a boa resposta são medicina para a alma e para o corpo medicina para a alma e para o corpo tanto mais quanto você se encha de uma atitude de gratidão mesmo que você carregue no DNA uma propensão para a morte e eventualmente venha a morrer antes da hora daquilo mas você posterga atrasa o máximo possível aquele acontecimento pela gratidão eu vivo com uma espécie de espada na cabeça desde os 27 anos de idade quando o médico me disse que eu poderia morrer a qualquer momento eu já vou fazer 70 e estou aqui com gratidão e passei por poucas e boas várias delas e tomo muitos remédios que eu não vejo como um problema para mim meu Deus eu tenho que tomar esses remédios eu digo Jesus muito obrigado são um sacramento hoje a gente vai comer do pão e beber do vinho eu tomo os meus remedinhos de manhã sim obrigado Jesus esse aqui eu sei o nome de todos eles aquele monte de remedinho esse aqui é do coração vai lá bichinho entra no lugar certo faz o teu trabalho esse aqui é para um beta bloqueadorzinho para fazer bater meu coração na batida certa Deus te abençoe não perde o ritmo vai lá e vai 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 cada um não é pouco não os que são da minha casa sabem e tem os do diabetes que eu contraí por causa do meu estilo de vida viajando viajando 35 anos comendo tudo que me davam dormindo 3 horas por noite não tem tempo para nada não tem ninguém que aguente você adoece mesmo pregando o evangelho e servindo a Deus adoece e eu contraí diabetes do segundo tipo tipo 2 primeiro caso nos dois lados da família não há esse DNA diabético na minha família em nenhum dos ramos eu fui o primeiro mas eu tomo aquilo ali com tanta gratidão porque eu nasci num tempo onde isso existe se eu tivesse nascido alguns anos antes isso não existiria nada do que me alimenta como medicina para o corpo existia pouco tempo atrás eu sou um privilegiado de ter nascido e de ter meios para poder adquirir porque tem gente que não tem meios para adquirir e morre antes da hora eu acabei de visitar uma pessoa que começou a me ouvir numa UTI em São Paulo e nós temos um amigo em comum e ele começou a me ouvir deram para ele me ouvir na UTI aliás ele sonhou com um amigo comum que falou para ele você tem que ouvir o Caio aí ele foi me procurar e começou a me ouvir me ouvir avidamente com a perspectiva de que eventualmente viesse a morrer ficou 45 dias ouvindo 60 dias ouvindo depois me ligou falou venha a São Paulo e me visita por favor falei claro que eu te visito e lá ele me disse rapaz esse país tem um sujo muito bom o problema é a fila é a demora e eu não podia esperar se eu não tivesse ido em 24 horas eu teria morrido antes e graças a Deus porque eu tenho dinheiro eu sou um homem rico e gastei milhões nessa sobrevivência e eu fiquei me deu um um constrangimento do coração de ter tanto para poder me salvar enquanto tem outros que não tem nada para sobreviver nem mesmo o pão eu falei mas você não vai ficar agora amargurado por causa disso pega o que você tem tenta ajudar quem não tem mas fica grato pelo que você pôde e não se culpe pelo que você pôde dê graças a Deus mas tem muita gente se matando de ingratidão todo dia se enfeiando de ingratidão e ingratidão enfeia a gente fica com a cara horrorosa faz mal para tudo até para fisionomia como diz o livro de provérbios que o coração alegre a formoseia o rosto a pessoa muito feia mas cheia de gratidão alegria boa atitude bom coração e carinho vai ficando mais bonita melhor até o colágeno melhora tudo mas não foi isso que eu vim falar eu vim falar o que está aqui em lucas 17 só para a gente terminar olha abram em lucas no capítulo 17 no verso 11 e prestem atenção olha só o que está dito de caminho para jerusalém passava jesus pelo meio de samaria da galiléia ao entrar numa aldeia saíram lhe ao encontro dez leprosos que ficaram de longe porque os leprosos não podiam se aproximar eles eram seres completamente marginalizados tanto pela ranceníase como pelo preconceito espiritual religioso que sobre eles recaia como seres amaldiçoados segundo a interpretação antiquada perversa perniciosa maligna da religião ficaram distante e lhe gritaram de longe os dez e olha o que eles gritaram de longe disseram a jesus mestre compadece de nós ao vê-los disse-lhe jesus ide e mostrai-vos ao sacerdote lá em jerusalém era uma caminhada boa da samaria para jerusalém e o texto prossegue dizendo o seguinte aconteceu que enquanto eles iam foram todos eles os dez foram imediatamente purificados enquanto iam não chegaram ao templo nem ao sacerdote nem a nada eles só creram na palavra de jesus e partiram enquanto iam os dez foram completamente purificados aí o verso 15 diz um dos dez eram dez mas olha só a conta da gratidão em relação a multidão dos beneficiados isso com jesus jesus e só obteve dez por cento de retorno foram dez enquanto iam todos eles os dez ficaram purificados um dos dez vendo que fora curado voltou imediatamente dando glória a deus em alta voz só que agora ele não ficou mais distante e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de jesus agradecendo-lhe responda comigo em voz alta prostrou-se aos pés de jesus agradecendo-lhe prostrou-se aos pés de jesus agradecendo-lhe e este era um herege um samaritano para você ver como não adianta você achar que tem a doutrina certa que é ortodoxo que sabe das coisas tudo isso é bobagem a blasfêmia é a ingratidão o samaritano que era odiado por todos os judeus e pela religião oficial em israel que era considerado um ser completamente desprezível é esse que volta com o coração cheio de gratidão e no curso da minha vida eu tenho visto uma quantidade enorme de pessoas que dizem que são de deus e são de jesus mas a alma delas é alimentada pela pulsão ingrata o tempo todo e pela incapacidade cognitiva do reconhecimento da graça de deus e de uma resposta à altura da graça que as provoca para o bem todos os dias e este era diz aqui o texto um samaritano então jesus lhe perguntou não eram dez os que foram curados onde estão os outros nove essa que é a questão aonde estão os outros nove você se conta entre os quais só se pergunte isso hoje à noite para a gente concluir você se conta com conta com tanta graça que você já recebeu na vida você se conta entre quais entre o rejeitado desprezado abandonado proibido segregado posto no ostracismo olha todas as razões para esse cara depois de curado dizer Deus não fez mais do que a sua obrigação depois da vida que me deu para viver não escolhi nascer samaritano muito menos leproso talvez tenha sido esse o raciocínio dos outros nove mas esse cara sabia que a graça de Deus não cai do céu à toa e não brota do chão por nada ela é adubada por um outro espírito de fé e de gratidão onde estão os outros nove que foram curados você se conta entre quais aí Jesus prossegue dizendo não houve porventura quem voltasse não houve porventura quem voltasse eu já nem espero vou fazendo vou vendo a graça opera Deus cura Deus prata Deus alivia Deus melhora pessoa sai de cada labirinto horroroso e a maioria e no meu caso não são nove eu não tenho uma estatística tão positiva quanto a de Jesus que pelo menos ainda conseguiu fazer 10% a grande maioria vai nunca mais olhar pra trás tem gente até que te encontra alguns anos depois e te conta a história do que você fez na vida dela e sem lembrar nem que está diante de você que foi você que fez pela graça de Deus eu já vi tanto que a minha casca ficou grossa em relação a essas expectativas Jesus pergunta onde estão os outros nove não houve porventura quem voltasse pra dar glória a Deus se não esse estrangeiro samaritano e olhou pro samaritano agora curado e disse se levanta vai-te em paz a tua fé te salvou você se conta entre quais pessoalmente honestamente sinceramente na sua vida ouça o eco e o retorno das suas palavras das suas lamúrias eu tenho alguns amigos muito amados que nunca tiveram câncer nunca foram comidos vivos por nada nunca lhes faltou comida nem bebida nem gente que os apreciasse que os admirasse que os quisesse bem nunca houve gente que eu acompanho praticamente a idade que eu tenho de vida mas ao mesmo tempo eu nunca os vi sem algum tipo de lamúria reclamação ou queixa e sofrem sofrem e quanto mais se queixam mais sofrem quanto mais sofrem mais se queixam sofrem de males imponderáveis subjetivos se você faz um check-up não encontra nada porque não há ressonância psíquica para você avaliar as tumorações na alma no espírito e que não havia lá foram produzidas pela melancolia lamorienta e pela negatividade a qual deram razão e fazem como Jonas fez eu tenho razão para estar com raiva de Deus até a morte ou como até o profeta Elias que depois de ter vencido todos os profetas de Baal recebeu uma ameaçazinha de Jezabel que rodou a saia aí lá saiu ele para se esconder no monte Oreb e aí o senhor vem falar com ele e pergunta o que que tu fazes aqui Elias você venceu todos os profetas de Baal eu derramei fogo do céu para te validar diante do povo e por que que tu estás aqui porque eu tenho sido zeloso ao senhor sozinho e ninguém me dá ouvidos olha que o único que precisava dar ouvidos a ele deu validou firmou patenteou lacrou com fogo a vida dele e ele diz eu estou aqui só e tudo que eu quero para mim é a morte pelo amor de Deus só olhe para dentro de você e me responda qual o lugar da gratidão nos códigos da sua mente do seu pensamento da sua atitude da sua disposição da sua educação mental espiritual e da sua capacidade de se vencer de vencer a si mesmo a si mesma com uma resposta que pise em cima da ingratidão da zanga da raiva da hostilidade do automérito da razão própria da autojustificação que atrasa horrorosamente a nossa vida e a gente não entende nem por que tudo de bom te cerca tudo de bom te é dado você alcança o que a maioria não alcança mas você continua viciado viciada na reclamação na queixa na demanda na impaciência que é ingratidão tanto mais quanto a gente vai ficando impaciente mais ingrato a gente se torna não é possível ter uma impaciência grata toda impaciência vem alimentada pela ingratidão e toda genuína gratidão silencia a impaciência crescente gradativamente faz você cair em si a impaciência quer se levantar e você começa a ver quanta bondade te cerca começa a ficar envergonhado pela impaciência que razão tenho eu para alimentar de veneno a vida que é em mim alimentada por tanta graça por tanta misericórdia por tanta bondade por tanto socorro por tanto privilégio todo dia mesmo que você esteja doente aflito você ainda está aqui ouvindo essa palavra bem-aventurado é você que está ouvindo essa palavra Jesus diria porque em verdade eu vos digo que muitos sábios e reis quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram e morreram de infelicidade eu já falei mais do que o suficiente e não foi isso que eu vim falar hoje aqui foi um episódio antes de eu entrar aqui que me fez ter vontade de pregar sobre gratidão eu vim a falar sobre deixo-vos a paz a minha paz vos dou não vou lá dou como a da algum não se turbe o vosso coração nem se atemorize e outros três textos correlacionados no evangelho de João capítulo 14 e 16 mas quando eu vim entrando aqui o meu coração pendeu completamente para esse leproso samaritano e para essa memória da pergunta de Jesus aonde estão os outros nove de um modo que mais do que para vocês eu me lembrei de novo para mim que é assim que tem que ser sem expectativas e a pergunta de Jesus é só retórica era só para o povo só para mostrar a eles que eles que se achavam com pedigree de tudo que havia de bom do ponto de vista religioso não eram capazes de voltar com gratidão mudar o caminho e dizer meu Deus meu Deus olha só como eu fiquei como eu estou e identificar a graça suprema contra toda e qualquer outra contingência ou dificuldade aonde estão os outros nove você anda com os outros nove ou você quer tomar essa decisão de fazer a volta no caminho e andar com esse que pode não ter nenhum tipo de privilégio de nenhuma natureza mas que reconhece que a mão do Senhor está sobre você vamos ficar em pé e vamos orar o resto vai ser o milagre aqui do do vídeo do Chico que está gravando está gravando Chico? do vídeo do Dilson pedaços do vídeo da minha mulher e de outras pessoas que já gravaram aqui para nós aonde estão os outros nove não voltaram porque só esse samaritano Senhor Jesus salva o nosso coração protege o nosso coração protege o meu coração eu quero viver e morrer com gratidão a vida tem sido linda no meio de tanta tristeza decepção de tanta gente que não volta que vem que passa que recebe que vai e nunca mais olha para trás mas tanto faz nós estamos olhando para ti para os céus para o teu amor somos filhos da graça do favor e merecido dessa estranha gratidão de Deus por filhos como eu eu sei que tu me amas que tu dizes eis o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer eu tenho prazer eu sei eu sei de nós isso é o meu tesouro isso é mais do que tudo não deixa que o meu coração se distraia disso porque senão a gente se faz mal horrorosamente desnecessariamente tragicamente tu és tão bom sempre e a tua misericórdia dura para sempre por favor não deixa que hoje à noite a gente já tenha se esquecido disso nem tão pouco amanhã muitos vão se esquecer mas eu peço que haja alguns aqui que se lembrem eterna e perpetuamente da simplicidade da singeleza desta noite e da verdade absoluta desta palavra do evangelho e do bem que essa boa nova causa do que ela previne dos males que ela expulsa que ela exorciza dói tanta coisa mas a força do teu cuidado é maior do que tudo que em nós possa doer e obrigado inclusive pela dor porque existe alguma coisa em nós que ainda sente dor que é graça que acorda que sacode que levanta que realinha a vida que nos recondiciona que nos faz aprender a dar novos passos a enxergar por outros ângulos a ver com outros olhos mas que nenhum de nós se esqueça de voltar e nem de se prostrar agradecendo a Jesus e salva-nos de nos tornarmos um dos outros nove que receberam benefício e não enxergaram nada é o que eu te imploro por mim por todos nós aqui em nome de Jesus amém e amém podem se assentar amém 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 Legenda Adriana Zanotto